Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, comigo por aqui está tudo bem, graças a Deus. Bora pra mais um vídeo aqui no canal, gente, mais um vlog de produção. A Polly que perdeu a introdução do vídeo, então voltei aqui no final pra gravar o início, né? Polly como sempre, atrapalhada aí nas edições dos vídeos. Mas bora lá, o importante é que tem conteúdo pra vocês e conteúdo do bom, tá gente? Gente, meninas, aproveitem, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte aqui da família Polly Arts Crochê, tá? Eu também tenho o meu canal, meu segundo canal, que é o canal de vlogs, onde eu mostro a minha rotina normal, né gente? De dona de casa, artesã, salgadeira, feirante. Se você tem curiosidade, aí na descrição tem o link do meu segundo canal, tá? E nós também temos o canal só de aula, que é o canal Polly Arts Crochê passo a passo. Tá paradinho lá, mas a Polly tá se organizando pra voltar a gravar vídeo aula pra vocês, tá? Mas tem várias vídeo aula lá, super, hiper, mega interessantes. Então, bora lá pro nosso vídeo. Gente, essa produção é um jogo de banheiro de cinco peças, que era pra ser pronta entrega, tá? Eu comecei a produzir ele como pronta entrega, porém, vocês já sabem, eu venho atendendo algumas artesãs crocheteiras aqui da minha cidade. E entre elas, uma me encomendou quatro jogos de banheiro. E dois de cinco peças, esse é o primeiro que eu estou confeccionando pra ela. E dois mais simples, tá? De três peças. Pois bem, então eu mandei pra ela, assim que ela fechou a encomenda, pagou a entrada de 50%, eu mandei pra ela a foto desse jogo de banheiro que eu estava iniciando, eu já estava com a peça quase pronta. E ela prontamente falou, faz esse, eu quero essa cor. O bom dessa cliente crocheteira, gente, é que ela não escolheu as cores, tá? Ela só escolheu o modelo e pediu que eu escolhesse as cores. Então, eu fiz as cinco peças, gente, tem um vizinho em obra aqui do lado, meu Deus. Fiz as cinco peças, mandei a foto do jogo pronto pra ela e ela disse pra mim que ela já vendeu. Olha que maravilha, tá? Esses jogos vão ser pronta entrega pra ela, mas ela já fez venda desse específico que eu vou mostrar pra vocês. E isso é muito, muito bom, né? E eu pensei que eu iria produzir os quatro jogos e mostrar pra vocês depois em um único vídeo. Mas não, esse aqui eu já tenho que embalar porque a minha cliente já vendeu. E aí eu vim já correndo mostrar pra vocês, tá? Quais foram os materiais que eu utilizei, gente? Eu trabalhei nesse mesclado aqui, ó, amarelo, em tons de amarelo, com essa mescla de verde pra fechar os squares, tá? É um tapetinho, é um jogo de banheiro com square quadradinho da vovó. E as cores principais do meu jogo, eu trabalhei com o barbante ponta firme, que são os barbantes parceiro aqui do canal, vocês já sabem, né? Eu trabalho com eles há três anos, uso e recomendo. Trabalhei aqui com os fios número seis, eu vou deixar pra vocês aí na descrição o telefone de contato do ponta firme. E eu trabalhei na cor marrom café, ó, ainda tenho essa quantidade aqui no cone. Trabalhei com amarelo ouro ou amarelo forte, como vocês queiram. E também com o bege, tá? O café com leite, depende da marca aí que você tá trabalhando. Essas foram as três cores que eu trabalhei aqui nos meus fios. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas peças, uma a uma, pra vocês verem que beleza que ficou. A primeira peça maravilhosa, gente, que vai vir pra esse nosso desfile aqui, olha só. É, pena que não tá dando pra vocês focarem aí. Gente, tá impossível gravar. Focarem aí, eu tô tentando falar mais alto do que os meus vizinhos. Focarem aí o tom do amarelo, tá um amarelo bem bonito, tá? Estilo aquele girassol, ficou muito lindo nesse jogo. Muitas pessoas conhecem esse jogo como jogo rendado, algo parecido. Tem várias videoaulas aí na plataforma. Só que eu segui a videoaula de uma pessoa que eu acredito que foi a criadora, se eu não estiver enganada. Esse passo a passo é do Crochês da Raquelita, tá? É assim que chama a professora. É o tapete Zelita. Me parece que no vídeo ela diz que esse tapete é em homenagem à mãe dela, que já faleceu, né? Por isso o nome Tapete Zelita. Eu vou deixar na descrição aí pra vocês a videoaula, tá? Lá ela ensina todas essas peças. Então, eu fiz seguindo toda a videoaula da professora. Esse meu tapete da pia ficou medindo 65 centímetros no meu ponto por 48. 65 por 48. Eu também coloquei aqui no centro do meu square a minha pérola número 8, tá? Então, bora ver quanto que ficou pesando. Esse também pode ser chamado como barrado duplo. Tem vários nomes aí na plataforma, tá? Mas eu segui a videoaula do Tapete Zelita. Ele ficou pesando 405 gramas, tá? Porque ele tem essa parte do bico rendado, né? Então, acredito que tenha sido isso. Aqui é um porta-papel higiênico, tá? Também segui a videoaula da professora. Mesmo sendo aqui com três square, o porta-papel ele é de dois rolos, tá? E eu fiz seguindo aí a videoaula dela. Só essa partezinha aqui, ó, que eu não fiz. Eu fiz como eu faço em todos os meus portas-papéis. Então, o restante foi tudo igual. Coloquei esse cordãozinho aqui com a pérola na ponta e ficou dessa forma aqui o meu porta-papel higiênico. Deixa eu pesar ele aqui pra mim ver quanto que ele ficou pesando. Ó, 184 gramas, tá? O meu porta-papel. A minha terceira peça, gente, foi a caixa acoplada. Que também eu fiz seguindo a videoaula da professora. Eu acho que eu só fiz uma carreira a menos aqui na parte do amarelo. Porque eu quis deixar o marrom bem destaque. Gente, essa combinação de cores tá muito lindo. E eu já convido a vocês a ficar ligadinho no canal. Porque o segundo jogo que eu tô produzindo nesse modelo também, a combinação está espetacular. Ó, 47cm por 30cm. Ficou a minha caixa acoplada. Aqui, meninas, eu não costumo colocar aquela argola acrílica, tá? Eu faço com o próprio barbante, ó. Se eu não me engano, acho que lá a professora também ensina, tá? Por quê, gente? Porque os clientes, eles costumam bater no tanquinho. E já aconteceu de eu fazer uma caixa acoplada com essa argola. E a argola, a cliente bater e a argola quebrar. Então, desse dia em diante, eu comecei a fazer sem a argola acrílica, tá? Utilizando aí o próprio barbante. Deixa eu pesar aqui a minha caixa acoplada. Pra vocês verem quanto que ela ficou pesando. 373 gramas, tá? 373 gramas. A minha próxima peça foi o pé do vaso com encaixe. Esse aqui eu fiz só uma coisa de diferente. Foi que eu fiz algumas correntinhas aqui a mais, ó. Pra mim ter nesse encaixe aqui, dois motivos aqui de dois pontos altos a mais. Na videoaula, a professora vem até aqui. Eu achei pequeno, aí eu fiz mais dois. E isso me gerou mais um negocinho aqui de lex, tá? No meu pé do vaso com encaixe. E ele foi usado aqui duas flores quadradinho da vovó. Ficou medindo 49 centímetros por 44. Ficou muito top esse jogo. Gente, eu tô apaixonada. Dá, mas eu sou suspeita, né? Porque toda peça minha eu fico apaixonada. Ó, 282 gramas ficou pesando o meu pé do vaso. E, por último, não menos importante, a nossa lindona aqui, tampa do vaso, ó. Lá a professora ensina um outro formato de telinha atrás. Mas eu fiz a que eu tenho o costume de fazer. Achei que era mais rápido, mais prático. E eu não assisti a videoaula dela pra fazer, tá? Mas ela tem um formato da redinha bem diferente, bem legal. Depois eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer no próximo jogo que eu tô fazendo. Ou se em outros, porque eu quero deixar esse jogo aqui na minha pronta entrega, tá? Eu vou fazer dele pra pronta entrega também. Mas eu não sei se pra pronta entrega ele será com as cinco peças. Eu acredito que será com apenas três. 58 centímetros por 48. Ficou medindo a minha tampa do vaso. E a telinha eu fiz a tradicional, que eu já tenho o costume de fazer, tá? Deixa eu pesar aqui a minha tampa do vaso. Deixa eu ver quanto que ela ficou pesando. 380 gramas. Deixa eu tentar pesar aqui todas as peças. Deixa eu ver se eu consigo. Pra mim saber aqui quanto que eu tiro. Acho que eu vou ter que colocar alguma coisa de suporte aqui. Tarar. Pera aí, gente. Que eu vou pegar ali um suporte. Minha balança tá maluca, gente. Não quer tarar aqui o suporte que eu tô colocando, não. Então, bora pesando assim e somando as gramas. Sou péssima em matemática, mas bora lá. 296 gramas. Mais a segunda peça. 611 gramas. Eu acho que essa minha balança tá meio maluquete. 868 gramas. Deixa eu tirar aqui essas três peças. 868. Com 170. Quanto que dá? 970. 1,38. Com mais... Eita. 1,38. Com mais... 417 gramas. 1,4 kg. Eu vou arredondar pra 1,5 kg, tá? Porque a matemática da pessoa aqui tá maravilhosa. Eu pago 20 reais em 1 kg de barbante ponta firme, né? Eu compro diretamente da fábrica. Então, suponhamos aqui que eu tenha, em média, em material, né? 1,5 kg. Daria mais ou menos 30 reais se fosse todo no ponta firme, né? Mas, eu tive aqui os mesclados. Então, eu vou arredondar aqui esse jogo pra mais ou menos 35, 38. Eu vou colocar 40 reais de custo. Com folga aí, né? Porque tem embalagem e essas coisas mais. Então, 40 reais de custo. Vou colocar pra me produzir essas quatro peças, tá? Essas cinco peças. E eu vendi, gente, pra essa artesã, esse jogo a 180 reais, tá? 180 reais foi o meu valor de venda. E ela me falou que ela já vendeu esse jogo. Se eu não estou errada, ela vendeu ou foi de 230 ou foi 250 reais. Então, assim, pra mim, a 180, eu achei um valor legal. Eu achei que eu tive uma lucratividade muito boa, né? Porque eu tô lucrando aqui por alto, que não é esse valor. Mas, eu tô lucrando aqui por alto 140 reais. Somente nesse kit. Lembrando que ela fez uma compra de quatro kits comigo. Então, eu achei que, pra mim, foi super legal. E ela também vai tá lucrando aí em cima dessas peças que ela comprou comigo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês também tenham gostado. Fiquem todos com Deus por aí. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!